Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Minhas férias acabaram e minha viagem também, então voltei a fazer vídeos. Como já era de se esperar após um eclipse solar, vem sempre acompanhado de um eclipse lunar. Eclipse lunar é o eclipse da Lua, da nossa Lua. No dia 16 de julho, terça-feira, por força do alinhamento do Sol, Lua e Terra, no dia 2 de julho, quando tivemos o grande eclipse solar total. Acontece agora o alinhamento dos três mais importantes astros da nossa vida de novo. Nesta hora, o Sol, a Terra e a Lua estarão alinhados e a sombra da Terra pode ser vista na Lua. Para ocorrer um eclipse lunar, precisamos deste alinhamento. Aqui está o Sol, aqui está a Lua e aqui é onde a Terra se intromete para projetar sua sombra na Lua. Assim, mas este alinhamento do dia 16 de julho não será perfeito. E como não é perfeito, o eclipse será parcial. Eclipse lunar parcial. Parcial é quando não é total. Logo, apenas uma parte da Lua receberá a sombra terráquea. No momento do eclipse, veremos a Lua começando a ficar esmaicida, perdendo o brilho devido à projeção da sombra da Terra. Primeiro vem a penumbra, aquela sombrinha mais fraca que acompanha a sombra. Depois vem a sombra, propriamente dita, também chamada de umbra. Umbra é a sombra. Penumbra é a parte da sombra que pensa que é sombra. Mas não é sombra, é penumbra. O eclipse começa durante o dia, às 15 horas e 44 minutos, sendo que nesse horário dá-se início à formação da penumbra. É até mesmo um pouco difícil de ver. Mas, para os admiradores da Lua, poderão ver a penumbra na Lua com facilidade, pois ela estará diferente. O eclipse começa às 15 horas e 44 minutos. Mas é bom lembrar que no Brasil a Lua demora mais para nascer. Na região sudeste, aqui onde estou, a Lua nasce por volta das 17 horas e 50 minutos. E já parece sombreada, pois às 17 horas e 1 minuto, começa a formação da umbra. É nessa hora que começa o eclipse de fato. Mas você só vai ver o eclipse depois da Lua nascer. Antes, não tem jeito. A Lua vai ficando sombreada. Às 18 horas e 31 minutos, será o eclipse máximo da Lua. O momento em que a Lua será banhada pela maior parte da sombra da Terra. E às 21 horas e 17 minutos, tudo se acaba. E dá-se o fim do eclipse lunar parcial do dia 16 de julho de 2019. O eclipse parcial da Lua será visível em todo o Brasil, desde o nascimento da Lua até as 21 horas e 17 minutos, quando vai ficando somente a penumbra da Terra na Lua. Sinceramente, penumbra não tem muita graça. Mas é legal. A Lua não ficará totalmente sombreada, pois é um eclipse parcial. Todo mundo verá o eclipse, menos os que estiverem na faixa sombreada do mapa. Bem, então não será todo mundo. Então será quase todo mundo. Infelizmente, não estamos em temporadas de eclipse lunar. Então, o próximo eclipse lunar será no próximo ano, em 2020, quando teremos quatro eclipses lunares penumbrais. Como eu disse, eclipse penumbral não tem muita graça. Mas é legal. Muitos perguntaram e vamos responder. Próximo eclipse do Sol, visível no Brasil, será no dia 14 de dezembro de 2020. E será visível desde o sul do país até perto da latitude menos 10, aqui, bem perto da linha do Equador. Em 2023, teremos o eclipse solar anelar visível no Brasil, para todos os brasileiros fazerem a festa. Agradeço a todos pelo apoio da live que fiz em Santiago. A live não ficou lá a grande coisa, mas foi feita com muito carinho para todos vocês, que são a força motriz deste canal. Se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, então aproveite e se inscreva agora. Pode parar de assistir esse vídeo, porque não tem muitas coisas interessantes para falar. Mas, não vá embora sem deixar seu poderoso like. Comente este vídeo, divulgue o canal para seus amigos, compartilhando em suas redes sociais. Até a próxima. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto